E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e este é um vídeo diferente dos que a gente costuma fazer aqui no canal. Há um tempo atrás a gente fez uma live de mais de duas horas com o fabuloso meu amigo Renato Frateschi. Ele é customizador de motos, ele trabalha com customização de motos e usa de maneira intensa a impressão 3D. A gente nesse vídeo separou o filé daquela live e o Renato vai te contar, vai te mostrar como ele trabalha com impressão 3D para customizar as motos. Muito bacana, peço para você assistir esse vídeo, que é um vídeo mais curtinho, mas com muito conhecimento legal e se você quiser assistir a live completa depois eu vou deixar o link na descrição. Vamos aí ao nosso filé da live, manda ver. Eu sou o Renato Frateschi, fundador da Frateschi Garage Enterprise. Ainda não faço naves espaciais, mas um dia faremos e o que faz meu coração pulsar mais forte é isso aqui. Construir motos únicas, exclusivas, que tem design, que tem apelo, sexo apelo. Sensacional. E fazer isso aqui no Brasil, velho, porque não é coisa só para gringo ver, não. Aqui a gente faz na terrinha. Tem muita gente competente no Brasil. Tem, velho, a gente é criativo demais e a gente está tão acostumado a tomar bordoada que a hora que a gente encontra um caminho que facilita a vida, coisas incríveis acontecem. A oficina, ela surgiu já tem cinco anos e vem de uma vontade de moleque que era brincar com motores e ficar mexendo nessas paradas. Eu lavava a bicicleta com escovinha de dente. Acho que tem mais um monte de gearhead aí que se identifica com isso também. Segui uma carreira executiva por um tempão, mais de década. A gente tem a mesma escola, inclusive, e acho que por isso a gente está tão ligado na tecnologia. E quando eu entendi que aquilo já não era mais para mim, eu decidi criar o meu sonho na realidade, fazer motos aqui no Brasil. E nessa história de fazer as motos, eu fui estudar tudo que precisava conhecer para criar uma moto. Então, fiz os cursos da escola tradicional, que envolvem o curso de mecânica, curso de funilaria e solda artesanal, todo o trabalho em cima da da parte de acabamento e pintura mesmo, pintar uma moto inteira. E aí eu comecei a me ligar no seguinte, é um trampo artesanal. E no Brasil é muito difícil fazer dinheiro com coisas artesanais. Tem gente aí famosa que diz que no Brasil o artista passa fome. Então, diante desse desafio e de muitos outros, eu decidi colocar a tecnologia para me ajudar. Abri mão um pouco daquele processo que era apenas o tradicional. Não deixo de executar, eu continuo realizando trabalho em metal aqui, né? Quando eu tenho que soldar um chassi, é no metal. Mas o grande lance é, eu deixei de fazer tudo no metal e agora eu uso também o 3D para peças de carenagem, como o tanque dessa moto aqui e até mesmo peças que são de uso mecânico, né? Aqui eu vou levantar uma saia para vocês verem. Tem aqui uma moto turbo, essa parte roxinha que vocês estão vendo ali. É o ABS da National 3D, do queridão. E são peças desenvolvidas aqui, ó. Sensacional, sensacional. E velho, sabe aonde eu via isso? Só nos programas da Discovery. E eu achava que, nossa, mas lá, aí duas coisas, né? Primeiro, lá é fácil. Lá você vira a esquina, tem um cara que corta laser, você vira a outra esquina, tem um cara que tem o jato d'água, então lá é fácil. E o segundo ponto, isso não é pra gente, né? Coisa de gringo, software é inglês, eu sou brasileiro. E, mano, o meu testemunho é é muito mais acessível do que parece. Você vai precisar investir tempo, né? Nem dinheiro, inicialmente. Você vai lá, baixa o software. A gente fala muito de software de modelagem, existem vários softwares. E o grande lance aqui é levar para o ambiente digital as ideias que você tem no mundo real. E isso é o que está me ajudando a migrar, tirar a oficina de um ambiente em que era trabalho 100% artesanal e de adaptação, para um modelo de negócio que possa ser um trabalho digital, 100%, com processos de fabricação mecanizados, né? O uso de CNC, que é o que a indústria tem à disposição, sem necessariamente ficar tanto tempo para desenvolver uma solução só. Resumo, uma vez que eu achei uma peça que encaixa numa determinada moto e conseguir prototipar ela, eu posso vender essa peça mais de uma vez. E isso, o trabalho manual não te dá. O digital possibilita. É escala. O digital possibilita, exatamente. Uma peça, você já projetou, modelou, imprime uma peça em 3D, em ABS. Dessa peça, você pode fazer um molde negativo em fibra de vidro. Eu acho isso um erro, porque você já está no ambiente digital. Por que você vai voltar para o analógico? Imprima, então, o verso negativo da sua peça. Então, você imprimiria o molde. Isso tudo é possível com impressão. Se você precisa fazer, eventualmente, uma... que é o meu caso aqui, por isso que eu trouxe o CNC, eu quero fazer matrizes para laminação em fibra de carbono. O arquivo que eu já desenhei para imprimir a peça, que era o mockup, a peça de teste, é o mesmo arquivo que eu vou usar para usinar a matriz negativa e ela vai entrar no processo produtivo. Então, quando você começa a conectar essas coisas, você percebe que elas foram feitas para se falar. E a gente, quando está apenas no ambiente analógico, sente uma dificuldade enorme de conectar técnicas e escolas. Por isso que eu fiz o curso de mecânica, depois fiz o curso de funularia, fiz curso de pintura, fiz curso de pilotagem. Porque você tem que entender como é que o material trabalha na vida real ali. Quando você entra no 3D, no digital, essas conexões são muito mais rápidas, assim, exponencial. Então, para todo mundo que está aí, que tem a vontade de... Mesmo que como faixa bônus, né? Pô, eu tenho meu trampo, eu estou ali ganhando meu dinheiro, mais ou menos feliz, dependendo do momento ou da atividade, mas eu tenho uma necessidade, eu sinto que eu poderia estar fazendo algo mais, ou por curiosidade, ou só porque eu quero ocupar o meu tempo. Foi assim que começou a Fratesc. Eu não queria ficar com a cabeça vazia. Então, você começa ali, faz uma coisinha e faz outra, aí imprime uma peça, eventualmente começa a vender, né? A gente tem canais de venda hoje hiperestabelecidos, muito diferente do que era há 10 anos atrás. Você pode descobrir aí uma potência, uma coisa nova que era uma necessidade e que só você encontrou uma solução. Então, o 3D vai quebrar o modelo de indústria tradicional. É, é isso mesmo. Já está acontecendo, né? Agora, existe um ponto super importante, né? Você falou que, assim, a impressão 3D pode quebrar o modelo tradicional de indústria, né? E é muito engraçado que uma parcela do público da 3D Print Academy, eu não sei se é do seu público também, é a galera que trabalha com tornearia mecânica. E eu já ouvi muita gente que, assim, é artista, é especialista, assim, torneiros mecânicos... Cara, espetaculares. Ferramentero, né? Ferramentero, cara, assim, raiz. Ele tem o receio de que a impressão 3D ou esse tipo de tecnologia, de tecnologias de fabricação digital, né? Vamos dizer assim, pode, entre aspas, roubar o emprego dele. O que eu entendo, não sei se você compartilha desse mesmo sentimento aqui, a indústria está se transformando, né? Assim como a tua oficina se digitalizou, a indústria também está seguindo esse mesmo caminho. E você não vai deixar um profissional de lado e contratar novos profissionais e especialistas agora em impressão 3D, em CNC, modeladores 3D avançados, enfim. Você consegue se reciclar, basta esse cara ter vontade de aprender essas novas tecnologias e entender que elas não são substitutas, elas são complementares. São complementares, mas vamos lá, galera. Estou falando aqui, eu tenho um CNC, né? O que é o CNC? Ele vai trabalhar ali o metal ou a espuma, enfim. Vamos falar de metal, de alumínio, que é o que o cara poderia estar usando no torno. Então o mestre ferramenteiro está lá usando peças em alumínio. Se ele desse um salto sobre si próprio e levasse um pouquinho de tempo aí e começasse a usar ali o Fusion ou aprender um pouquinho de comando numérico, né? De CNC, ele poderia fazer as peças que antes ele fazia na mão num torno retrofitado. Ele ia ganhar muito mais velocidade e ia tirar muito mais peças. Porque tem um conhecimento aí que o cara que vem só do digital não tem, que é qual que é a velocidade de operação de um torno, mais o beat ali, a fresa, sem quebrar e sem empapuçar e virar uma meleca no torno. Essa experiência de causa, de fazer a peça com as mãos, te dá uma bagagem que a galera que vai crua pro 3D não tem. Entender como o material se comporta na vida real me deu um caminho pra conseguir modelar. O exemplo desse cara que manja do CNC, desculpa, que é um ferramenteiro, ele poderia eventualmente operar um torno mecânico retrofitado. Que é uma impressora 3D com os motorzinhos em NEMA ali e um torninho tirando a peça. Então, velho, é aquela história. Não deixa de existir a atividade. O que muda um pouco é o conhecimento necessário pra se executar a determinada função. Então, você precisa ter conhecimento amplo e se dedicar naquilo que você acha que é o mais diferente, né? Onde você consegue se destacar. Eu tô entrando rapidinho aqui pra te convidar pra fazer parte do grupo dos melhores profissionais de impressão 3D do Brasil. Curso Impressão 3D Total, com mais de 2.500 alunos formados num curso online e uma comunidade engajada em torno da impressão 3D. Então, se você quer se tornar um dos melhores profissionais, link na descrição pra você entrar na lista de espera da próxima turma. Vem com a gente que você vai gostar do curso. É o ápice de uma jornada, velho. Eu não queria ficar falando enrolado, mas eu construí essa moto inteira do zero. Ela não existe. É um chassi que não é dela. Esse chassi foi refeito pra acomodar um motor que não é dela, com uma suspensão que não é dela, com rodas que eu também fiz sob medida, com freios que não são dela, com pinças de freio que não são dela, com morcedor traseiro que não é dela, com escapamento inteiro feito em aço inox. Mas aqui a mão que não é dela, enfim, não tem nada dela, que essa moto foi feita inteira pela Fratesc. E me custou a vida! Ah, meu Deus! Estou um ano e meio nesse projeto. É muito extenso, é muito longo, mas é o que me deu condição de inclusive entender e fechar o conhecimento sobre todas essas caixinhas dos processos de fabricação. Ali tem mecânica, ali tem parte de CAD, projetista, ali tem impressão, ali vai ter pintura, ali vai ter laminação, ali tem toda essa parte de solda e funilaria, parte de geometria ciclística, então tem um processo extenso naquela moto. Mas, como nem tudo são rosas, existe essa questão do timing, né, velho? Então, mesmo que o ticket médio seja alto, o tempo que se leva pra fazer corrói a remuneração. Então, eu venho pra esse novo modelo de negócio. Essa daqui é uma Honda CB 1300. A ideia da moto era fazer uma versão... Tributo, acho que é o nome correto, da mítica e famosa CB 750, a verdadeira 7 galo. A verdadeira 7 galo. A CB do cabeçote ainda todo com passagens de ar ali, aletas de refrigeração a ar, né? Só que é uma moto que esquenta, é uma moto que custa caro, não tem peça, ela é da década de 60, aquele projeto. Então, na hora que você vai colocar numa estrada pra curtir o final de semana, putz, cara, você entende por que a Honda atualizou o projeto e lançou a injeção eletrônica, lançou a refrigeração líquida. Então, a minha proposta pro cliente foi, mano, vamos fazer um tributo, a gente vai fazer uma moto que parece a galo. Mas na hora que você der mão, você tem mais de 150 cavalos ali, injeção eletrônica. Aí eu venho com as minhas maluquices que sempre fazem parte. Essa roda também foi feita sob medida. Eu comecei nesse mundo das motos, galera, porque eu assisti um filme chamado Tron Legado. Fiquei doido com uma Ducati que tem lá. Queria comprar aquela Ducati que custava um absurdo, não tinha grana. Falei, eu vou montar uma. E aquela Ducati, ela usa esse sistema, que é suspensão invertida, rodas raiadas, que parecem uma moto antiga, clássica. Só que um freio enorme, dois, na verdade, flutuantes, com pinças de freio super modernas e injeção eletrônica e suspensão boa. Então é isso, ela parece uma parada velha. A hora que você dá a mão pra andar, ela anda muito. Ainda falando aqui sobre essa CB 1300. Eu acho que vai ser legal eu mostrar pra vocês, a gente tá há tanto tempo batendo papo aqui sobre o digital, eu esqueci de mostrar isso. Esse é o tanque que eu fiz. Vocês vão ver aqui dentro, eu ainda preciso melhorar algumas técnicas aqui de recorte pra fazer as junções. Eu imprimi ele em ABS da Nacional 3D. Vamos pegar aqui um cantinho aqui pra ver a... Aí, ó. Eu usei uma parede de 4mm, sem preenchimento, com três camadas de contorno, superfície e teto. E ele veste um tanque que é um tanque feito aqui também. É uma célula de combustível que aproveita a base da original. E ali está acomodada a bomba de combustível original, o medidor de combustível. Então a moto, ela mantém as características, inclusive, do medidor da boia de combustível. Então ela tem um tanque que agora traz aqui consigo essa linha que era bem preeminente, né? Bem clássica das galos. Que é aquela que tinha um Honda escrito aqui em uma plaquinha assim. Aqui vai ter um banco monoposto. Monoposto é quando é só para o piloto, tipo esse aqui assim, né? Não leva o garupa. E aqui na traseira eu devo começar a imprimir já na próxima semana a rabetinha dela, que eu também vou fazer em amarelo. Uma rabetinha feita também no ABS. Dessa moto aqui, como eu já estou fazendo tudo no processo digital, eu já tenho a condição, já tenho inclusive venda feita de um kit. Então eu vou utilizar todo esse tempo pra planejar essas soluções. Vou produzir a peça que vai embora nessa moto e fico com as informações salvas aqui no meu computador. Pra que eu possa imprimir uma outra peça pra uma outra moto. E aí no futuro eu não preciso nem estar com a moto mais aqui. Porque ela já está gabaritada, né? Eu vou falar da impressora, mas eu vou ter que falar o que eu vou fazer com ela, né? Senão não é o suficiente. Essa impressora foi um presente da Criality. Um beijo pro queridão, o Vitor. Ele não está me ajudando, ele está ajudando o brasileiro. Ele, por ser brasileiro, colocou a Criality num esquema que até impressora, pra escola pública os caras estão doando, velho. Então fala que isso não é revolução chegando na mão dos nossos meninos, das nossas crianças. Então tá aqui, ó. Eu uso uma Criality, sempre usei, né? Acabou de ficar pronto ali meu paralaminha. Vamos até tirar ele aqui, ó. Olha como é que solta fácil. Quando a gente vai pra uma customização, eu vou mostrar aqui numa peça que tem aqui. Então, isso daqui é uma lanterna feita por uma indústria. Então você tem aqui uma primeira capa, que é acrílica, né? E ali dentro você vai ver que você tem outros elementos de design que não são apenas as lâmpadas. Você tem um corte, um vinco, você tem um elemento holográfico ali, né? Até então, galera que tá aí customizando, pô, você não tem nenhuma lanterna aqui. Mas até então era isso, você compra lá uma lanterninha na China e adapta ela ali. Qual que é o problema disso? Vai ter moto, que eu vou mostrar lá, que você não vai ter uma lanterna exatamente que encaixa no lugar que você quer. Você fala assim, pô, mas então modela a peça de acordo com a necessidade. Aí modela ela pra encaixar na peça que você vai conseguir comprar. Beleza, isso é válido. Mas o Vitor... E aí eu falo do Vitor porque foi uma relação pessoal mesmo. O cara que veio me cutucar falou, você já viu isso aqui? Você já viu isso aqui? Ele falou assim, você já viu que tem uma empresa que fabrica carro chamada Bugatti? Eu falei, é não, nem sabia, né? Eu sabia que a Bugatti tá usando uma tecnologia SLS pra fazer a impressão das lentes da lanterna. Aí ele mandou uns links, assim, cara. Isso é uma coisa que gente que nem a gente tem que segurar, tá? Quando você percebe que algo tá na mão, quando você tá no digital, você sente que tudo tá ao alcance, né? Você fala, nossa, então como é que faz? Como é que eu opero? E ele falou, mano, você vai precisar de uma tecnologia diferente de impressão, que ela vai imprimir a lente em resina. Você já parte do projeto que você já tem dentro do CAD. Você não precisa redesenhar nada. Com a tecnologia de impressão em resina, você consegue imprimir uma camada super fina, que vai ficar parecendo um vidro ali. E mais, dentro dessas camadas, voltando da moto que eu mostrei aqui, a original, você consegue criar elementos holográficos lá dentro. Então eu vou usar essa impressora pra isso. Fiz alguns testes aqui só pra ver como é que era a questão ali de resolução. Então, pirei, a gente usa a impressão FDM e passaremos a utilizar também a LCD, SLS, que é uma coisa bacana, né? Pra construir moto. Não existem tecnologias, assim, hoje, tem uma galera, Renatão, que é o seguinte, velho. Que é binário. Ai! É, essa porra. Puta que pariu. Ah, mas se é isso, não é aquilo. Isso. As pessoas se limitam quando elas colocam o pensamento, ou é preto, ou é branco, ou é um, ou é zero. Mano, não é isso. O mundo é muito mais amplo. Mistura a parada, mistura, né? O cinza é bom também, entendeu? É isso. E é muito engraçado, né? Contar uma história rapidinha aqui. A gente é, basicamente, especialista em impressão 3D e FDM. Mas é por uma questão de saúde, velho. Eu tenho alergia a qualquer coisa. Qualquer coisa. Nossa, e é fedido, hein, velho, essas paradas de regiões. Pois é, pois é. Quando a gente entra nessa briga da tecnologia do, ah, mas o CNC é melhor que o plasma, que é melhor... Você perdeu. O legal é poder ter tudo. Vamos lembrar, a gente falou dele hoje aí do Chip Fuse, o Overhauling, quando os caras montavam a equipe A, né, o A-Team. Se olhava a oficina dos caras, tinha tudo. Tinha tudo. E aí você tem a possibilidade de escolher, cara, qual que é o processo produtivo que eu posso usar pra essa determinada situação. Quando você começa... Eu percebi isso muito forte depois que eu entrei no digital. Antes eu tinha um método que eu vou soldar, lixar, martelar, soldar, lixar, martelar, até dar uma forma. Quando eu vim pro digital, você começa a ter dois, três, às vezes até quatro modelos. Puta, eu posso então imprimir aqui uma forma e mandar isso pra injeção de alumínio, fazer uma peça fundida. E no manual você não entende isso. No digital você consegue isso com muita facilidade. Tem que até que tomar cuidado pra não ficar muito tempo perdido estudando as possibilidades. Mas todas elas se conectam. E não é válido, se você vai pro mundo digital, ficar levantando bandeira de tecnologia A ou B. Levante a bandeira do digital. Não, exatamente, exatamente. Eu acho que na vida, Renata, a única coisa que você não muda é de time de futebol, velho. Obrigado, velho. Vocês são demais. Eu quero ir aí conhecer a sua oficina. E vamos marcar. Venha, venha. Valeu, gente. Um abraço pra todo mundo. E todos os que usam já pela próxima, hein. Tamo junto. E se você quer saber mais sobre impressão 3D, vou deixar mais dois vídeos aqui pra você continuar aprendendo através dessa que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por estar com a gente. Tchau. Tchau.